Rapaziada, é... Domingão, tá? Eu já tinha até gravado o vídeo de hoje, que coincidentemente era do Manchester, que é uma possível nova camisa aí que vazou. Pô, vídeo da hora pra caramba, velho. Ficou filé, eu já tava até renderizando o vídeo. Eu ia soltar pra vocês agora. Agora, agora que você... Você tá vendo esse vídeo? Era pra ser o vídeo da camisa, tá? Mas eu vou segurar esse vídeo e vou soltar amanhã, porque agora, né, acabei de ver aí as notícias do Greenwood, velho. Você tá de sacanagem, velho. Eu não curto fazer esse tipo de vídeo, não gostaria de fazer esse tipo de vídeo. Gosto de fazer pós-jogo, gosto de fazer com o vídeo da camisa. Mas assim, eu tenho que trazer, eu também não posso me omitir. Como eu acompanho o Manchester, tem uma rapaziada fiel do Manchester no canal, eu tenho que trazer esse vídeo. Infelizmente, eu tenho que falar sobre isso, velho. Não dá, não dá pra passar pano pra covarde, velho. Não dá não, irmão. Fala, galera do canal do Perino. Tudo beleza com vocês? Perinão na área, que tá tudo beleza? Meu nome é Thiago Perino. Eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Se não conhece meu trampo, dá uma navegada aí. Se curtir, querer me ajudar, é só clicar no botão inscrever-se. Rápido, fácil de graça e deixa o dedo no like, além de comentar. Eu tô falando rápido, eu tô bravo, velho. Eu tô bravo porque eu não gosto de palhaçada, velho. É, eu vou mandar o papo reto. Esse tipo de vídeo, eu não havia feito nenhum do Manchester desse tipo de vídeo. Mas já fiz outros vídeos, tá? Já fiz outros vídeos, outros assuntos polêmicos. É, e eu falo a real, velho. Muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui. Mas eu não passo pano, velho. Essa é a realidade. É o seguinte, um Mason Greenwood, prodígio inglês, nosso atacante aí do Manchester. É o seguinte, ele namora uma garota aí, a modelo, né? Eu não sei se a pronúncia tá certa, se é o que menos importa no vídeo. É Ariad Robson. Eu não sei se é essa a pronúncia, por isso que eu já tô colocando aqui, ó. Você tá vendo aí o nome dela escrito aqui? Pra quê? Eu não vou, eu não posso colocar aqui, tá? As imagens, porque são imagens fortes. E o YouTube vai fazer meu vídeo cair, tá? Então eu vou deixar o nome, como eu já deixei. Vou colocar, ó, o nome tá aqui, ó. Eu não vou nem tirar, vou deixar aí. Vocês procuram aí no Google, vocês vão ver no Instagram e tal. As imagens são fortes, são imagens fortes. Mas peraí não, o que que aconteceu? Aconteceu que ela é namorada do Greenwood, né? E segundo ela, vamos também deixar claro. A gente, é... A gente não tem prova, assim... Entre vão, vocês vão entender o que eu tô falando. Os caras tão averiguando, eu não sou polícia, eu não sou nada. Mas os caras tão averiguando pra ver até que ponto isso é verdade, etc, etc. A gente também não pode chegar aqui e descer a mamona. Mas assim, pô... É... Vamos falar o português claro aqui, mano. Lamentável, né? É a namorada do Greenwood. E segundo ela, sofreu violência sexual. O Greenwood obrigou a fazer sexo, né? Além de... Pô, o cara espancou. Vamos falar a verdade. O cara espancou a menina, velho. Procura as imagens aí, tá? Eu não posso, repito, eu não posso pôr porque... O bagulho é tenso, é tenso. Nota oficial do Manchester United, rapaziada. Estamos cientes das imagens e as acusações que circulam nas redes sociais. Não faremos mais comentários até que os fatos sejam apurados. O Manchester United não tolera violência de qualquer tipo. E a nota da Nike, que é a patrocinadora do jogador. Estamos profundamente preocupados com as alegações perturbadoras. E continuaremos a monitorar a situação de perto. Obviamente, nenhum Monster United pode chegar aqui. Como o Perinão também não pode, ó. Aconteceu isso. Tem que ter toda uma investigação e etc, e etc, e etc. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem vai falar. Mas, mano... Vocês lembram da entrevista do Cristiano Ronaldo? Recentemente, velho. Recentemente, eu vou até colocar o link aqui. Eu vou colocar o link no card. Caso você não tenha visto, dá uma averiguada. Ela é um negócio filé também. Que ele fala que os jovens não escutam ele. Tanto dentro quanto fora de campo. Que ele tenta dar um conselho pra vida. Pra vida de jogador, pra vida de atleta, pra homem. Vida de homem, marido, filho, pai. E a molecada não escuta? Na hora eu lembrei do Greenwood, velho. Mas na hora eu lembrei do Greenwood. Sabe por quê? Eu vou até ler aqui uma notícia rapidamente, tá? Vocês lembram do corte que o Greenwood teve da seleção inglesa? Vocês não lembram? Vamos lá. Greenwood namorava a modelo... Ah, essa é a mesma modelo, tá? Desde 2019. No entanto, o casal chegou a ficar alguns meses separados em 2020. Depois que o atacante acabou se envolvendo em um escândalo. No qual ele e o meio-campo do Manchester City, o Phil Foden... Phil Foden, Phil Foden. O Phil Jones é o zagueiro nosso. Phil Foden convidaram duas mulheres para um hotel onde estavam concentrados com a seleção inglesa. Fato que quebrava os protocolos da Covid na época. Era na época da Eurocopa. O Greenwood estava no mesmo quarto que o Foden. Concentrados, tal. Os caras chamaram a mulherada. Fizeram festa. Sem cabeça, velho. O moleque não tem cabeça. É mais um caso. Que menino é cheio de talento. Deus vai lá e abençoa. Tó. Talento para ser jogador que tantos outros gostariam de ter. Que todos os outros gostariam de ter oportunidade de estar onde ele está. Um clube grande. De ser jogador de futebol. De realizar um sonho. Mas, ó. Tem talento. Não tem cabeça, velho. Não é um caso isolado que aconteceu. Com a namorada dele agora. Não é. Já tinha acontecido aqui, ó. Na seleção inglesa de não respeitar as regras. De levar a mulherada para a concentração. Quebrando o protocolo da época da Covid. Pô. De protocolo de regras, né. Que não pode levar a mulher na concentração. Não tem cabeça, velho. Não escuta os mais velhos. Não vou nem entrar de mérito dele não tocar bola no jogo. Porque isso é outro assunto, velho. Mas não escuta. Agora vai lá. Se for realmente comprovado isso daqui, velho. Que aconteceu. Da agressão na namorada dele. Xilindro, irmão. Cana. Cana. Não tem o que falar, mano. Greenwood. É estrela da Nike. Possivelmente aí. Um... Nossa. Um novo Moraine Rooney. Mike Owen da seleção inglesa. Cana, velho. Bateu em mulher. Cana. Não tem o que falar, velho. Não tem fiança que paga isso, velho. Põe em cana, mano. Deixa os caras dar um trato nele lá e já era, pai. Não tem mimimi, velho. Bateu em mulher. Ah, mas foi pouco. Nesse cara arrebentou a menina. Fala a verdade pra você. Arrebentou a menina. Dá uma olhada nas imagens. É forte, velho. É forte o que ele fez. As imagens são fortes. Mas mesmo, igual eu falo, mulher não se bate com mulher nem com uma rosa, velho. Nem com uma pétala de rosa. Cana. Põe em cana e deixa os caras dar um pau nele lá dentro, velho. Porque presídio e os caras não recebem. Olha, estupro. Estupro. Os caras não perdoam, velho. Bandido não perdoa o estupro, velho. Bandido arrebenta lá dentro. Claro, entre parênteses. Se isso for comprovado, tá, velho? Se isso for comprovado. A gente também... Tem que deixar sempre... Tem que tomar muito cuidado quando faz esse tipo de vídeo. Porque tem que ser comprovado, tá? Por mais que tem provas aí, a gente tem que ver se realmente... É, eu tô dando essa informação. Caso seja comprovado, essa é a minha opinião. Tem que ser cana, velho. Que, ó, Chilindro já era, pai. Vai ver o sol nascer quadrado. Por mais rico que seja, por mais salentoso que seja, por mais que eu goste dele como jogador, e a torcida do Manchester gosta, não adianta, velho. Fazer o que ele fez não tem perdão, velho. Não tem perdão. Fica bastante tendo a prisão. Perde a carreira. Perdeu a carreira. Jogou fora. Se for comprovado isso daí, velho. Se for comprovado, perdeu a carreira. Cês tão vendo? Cês viram o noticiário do Robinho, né, velho? Cês viram? Cês viram o noticiário do Robinho? Dançou, velho. Dançou. Ainda que o Robinho fez uma fama. Foi um ótimo jogador. Ninguém nem vai falar mais do Robinho, velho. O noticiário do Neymar que eu fiz e vou fazer vídeo pra vocês que eu assisti. Eu assisti o documentário do Neymar. Tô tão nervoso que eu tô trocando todas as palavras, velho. O documentário do Neymar, eu assisti e vou fazer vídeo. Ele nem fala do Robinho. Ele falou do Robinho uma vez. Eu acho que deveria ter mais trechos do Robinho, né? Porque do Santos ali os caras tirou, velho. Tirou o trecho do Robinho porque o Robinho perdeu a moral, velho. Foi acusado de estupro. Se sair do Brasil é cana. Se for chegar na Itália lá, o cara vai pra cana, velho. Vai em cana e com razão. É o mesmo caso do Greenwood, velho. É estupro, velho. Bateu na menina. Namorada dele ainda, velho. Que que é isso, velho? Porra, que mundo que nós estamos no voto cansado, velho. Mano, que mundo que nós estamos vivendo, velho. Inacreditável, velho. Você abre o sábio porque tinha feito um vídeo legal, mandar camisa, pô, da hora, descontração e tal. Não dá, velho. Não mereço isso, velho. Não aguento, velho. Não nasci pra isso, não. Pra ficar lendo essas notícias. Rapaziada, dá uma olhada no vídeo aí. Nos stories que ela postou. Ela já excluiu o story, tá? Não tá mais no Instagram, mas tem vários sites. Só digita Greenwood na busca aí do Google, você vai ver, tá? Tem as imagens. É, não dá, velho. É, é lamentável isso aí, velho. Espero que a justiça seja feita. E se for comprovado, velho, cana, velho. Mas não tem, não tem lero-lero, mano. Não tem. Greenwood, sinto muito, mas você tem muito talento. Mas você é muito fraco psicologicamente, velho. Cabeça fraca. Vai, vai, olha. Meu irmão, meu irmão. Dançou, né? Dançou. Se realmente for comprovado, isso aí já era, pai. Dançou. Perdeu a carreira, velho. E com razão. Quantos não queriam estar no lugar dele, velho? Pessoas do bem, o moleque cada boa, velho. Rapaziada, me desculpe se eu me exaltei, mas... Tem coisa que não dá, velho. Pra mim bater mulher não dá, velho. Sinto muito. Eu fico nervoso. Desculpa, rapaziada, mas... Vamos lá. Valeu. Altyazão... Tchau, tchau. Tem coisa que se eu me dizia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí